Sim, vai e diz, diz assim que eu chorei, que eu morri De arrependimento que o meu desalento já não tem mais fim Vai e diz, diz assim como eu sou infeliz No meu descaminho, diz que eu tô sozinho, sem saber de mim Diz que eu estive por pouco, diga a ela que eu tô louco pra perdoar Que seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar Sim, sim, vai e diz, diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei Eu só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros Vai e diz a ela que eu entrego os pontos Lá, 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 Amém.